O cenário de estiagem que a gente teve há alguns meses e as geadas recentes reduziram a estimativa da produção de cana de açúcar e etanol. No sudeste, principal região produtora do país, houve uma redução de 6,6% na previsão da área que vai ser colhida. A colheita e a moagem de cana no Brasil devem sofrer uma quebra de 9,5% na safra 2021-2022. A expectativa é que sejam colhidos 592 milhões de toneladas. O clima diverso durante o ciclo produtivo das lavouras e as baixas temperaturas registradas em junho e julho são as principais causas para a queda. Com a menor oferta de matéria-prima, a produção dos derivados de cana também será menor. O volume total de etanol, que inclui a fabricação a partir de cana e de milho, deve diminuir 10,8%. E a produção de açúcar também deve cair 10,5% na comparação com a temporada anterior. Primeiro a estiagem, depois a geada. Esse novo levantamento da safra de cana divulgado pela Conab mostra, então, que devem ser colhidos 592 milhões de toneladas de cana na temporada 2021-2022, o que representa, portanto, uma queda em 9,5% no volume. E quem traz os detalhes para a gente, estava ontem aí no lançamento, na verdade, na divulgação desses dados, o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Maurício Lopes, que acompanha de perto esse estudo. Muito bom dia, Maurício. Obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva. Bom dia. Eu que agradeço, sempre vou estar de volta. Muito bom. Vamos esmiuçar um pouquinho esses números. Olha, no primeiro levantamento feito pela Conab em maio, os números já mostravam uma tendência de queda na safra, uma queda percentual de 4% em relação à safra de cana de açúcar. E essa nova queda agora, como que vocês estão interpretando? A gente já tinha, né, esperado por conta das fortes de hadas que atingiram a produção e foi dentro do esperado? Na verdade, não, porque no primeiro levantamento, o grande fator impactante na produção era a seca. A gente está passando aí por... A gente vinha passando por um outono extremamente seco, um dos mais secos da história. E agora, nesse segundo levantamento, além dos efeitos adversos da falta de chuvas, nós também já computamos aí as perdas em decorrência das hadas. Então, em um ano que você tem problema climático de seca e problema climático de hada, é extremamente atípico. E como na cana a gente produz o açúcar e o etanol, são dois mercados aí que estão bastante valorizados, né? E essa quebra deve manter, então, preços em alto. O setor sucro energético, de forma geral, tem apresentado um viés de alta e proporcionando preços atrativos, né? Como eu disse, para produtos como etanol e açúcar. Com essa oferta aí reduzida, a gente deve continuar com esse cenário também, né? Provavelmente, sim. As cotações, não só no mercado interno, para etanol aníbrido hidratado, eles estão aí com esse viés de alta, mas também as cotações internas e internacionais do açúcar. Então, a menor oferta deve contribuir para a manutenção desse quadro, ainda de preços elevados, pelo menos até a próxima safra e o próximo ciclo produtivo. Verdade. Maurício, a gente sabe, né? A importância que tem o clima. E quanto à produtividade, o rendimento, vocês também fazem esse tipo de análise, né? Nos levantamentos, você tem informação de quanto diminuiu? Diminuiu muito o nível de ATR, que é o açúcar também da cana? Sim, a nossa produtividade hoje, ela está estimada, é um pouco mais de 71 toneladas por hectare. E além dessa perda quantitativa, também a geada, e assim que ela causa problemas qualitativos, né? Na produção de ATR e consequentemente dos derivados de açúcar e álcool. Nas diferentes regiões produtoras, como bem dito, e na introdução dessa reportagem, dessa matéria, principalmente na região centro-sul, onde os estados, o grande estado produtor São Paulo, também Mato Grosso do Sul, Paraná, também o estado de Goiás, sofreram bastante com esses dois eventos adversos climáticos. Certo. E eu queria saber um pouquinho como que funciona esse trabalho realizado a campo pela Conab, né? Esse levantamento traz informações importantíssimas sobre período de desenvolvimento, colheita, como que é, né? Quantos técnicos indo a campo, como que é feito esse trabalho minucioso. Inclusive, a gente tem contato bastante aqui com a Marisete Beloli, que é gerente aqui de São Paulo, da Conab em São Paulo. E ela estava também visitando algumas propriedades, usinas, mandou material, inclusive, para a gente, mostrando aí na queima, bem quando teve a geada, mostrando a queima na cana, os prejuízos da cana. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem, né? Como que é o bastidor disso? Sim. É similar a uma operação de guerra, eu costumo dizer. Mesmo com os problemas da pandemia, os nossos trabalhos, eles permanecem inalterados, né? As nossas entregas. Nós seguimos os protocolos de biossegurança, né? Para evitar o contágio, tanto da nossa equipe de campo, de trabalho, como também dos nossos parceiros informantes. Nós fazemos esse levantamento em todas as unidades da federação que produzem açúcar e álcool através de censo. Então, nós visitamos todas as unidades de produção. Eles preenchem questionários, tanto da parte agrícola quanto industrial. Esses dados são enviados para nós aqui da Sede Brasília. Eles são compilados, tabulados, organizados e publicados. Ao todo, no Brasil, nós temos uma equipe de cerca de 80 técnicos que trabalham com levantamento de safra. E esses mesmos técnicos, eles trabalham não só com cana de açúcar, mas também com grãos e também com café. Então, nós temos uma equipe bastante numerosa, mas que trabalham com essas diversas culturas. Perfeito, Maurício. Obrigada por compartilhar com a gente essas informações, também esse trabalho importante que a Conab realiza. E até a próxima, então. Excelente dia para você. Eu te agradeço. Uma boa sexta-feira para todos. Obrigada. Para você também.